Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos explorar agora um pouquinho da sílaba LÁ? Vocês lembram que no vídeo passado a tia explorou com vocês o B com A, que forma a sílaba BÁ? Então, a tia até desenhou aqui a bala, porque a tia mostrou pra vocês naquela live que a gente fez a balinha, que a tia mandou no kit, vocês gostaram, queria até saber o que tinha dentro, não é mesmo? Então, a gente explorou a sílaba BÁ, que é a junção da letrinha B com a letrinha A, tá? Hoje, nesse vídeo, nós vamos explorar a letrinha LÁ. Como a tia mostrou na live pra vocês, olha, a tia tem aqui a figura de um lápis, que também começa com a sílaba LÁ, que é a junção da letrinha L e a letrinha A, e a tia até pôs de vermelho pra vocês identificarem melhor, tá bom? Tem aqui a lagoa, porque é lagoas também, começa com a sílaba LÁ, L com A. Tem uma lata, uma lata de refrigerante, que pode ser a lata de refrigerante, pode ser a lata de um milho em conserva, não é? Que também começa com L e o A juntinho, formando a sílaba LÁ. Tem aqui também o laço, que é o laço de cabelo, lembra que vocês foram até buscar um laço pra mostrar na live. E tem aqui também a laranja, tá bom? E a tia também vai mostrar pra vocês duas palavrinhas que pode se escrever com L e A, e vocês podem explorar aí na casa de vocês, igual a gente fez aquele dia na live, vendo o que começa com a sílaba LÁ, que é a junção da letrinha L com a letrinha A, que forma um sonzinho de LÁ. E como LÁ, eu posso escrever também LADEIRA, quem sabe o que é LADEIRA? LADEIRA é uma rua inclinada, mas ela é uma ladeira quando você está descendo, que você se inclina pra descer, a rua ela é bem em pé, então ela faz o formato de LADEIRA, tá bom? E aí você pode explorar a letrinha que começa, que é o L e o A, ela vai até circular aqui ó, pra vocês verem, tá vendo? LÁ, de ladeira. E também a gente pode escrever aquele animalzinho, que se chama lagartixa, que muitas crianças e até mesmo os adultos têm um medinho delas. Olha, LÁ, GÁ, TI, CHÁ. O nome dela é bem grande, não é? Então, pra vocês entenderem um pouquinho desse som, desse fonema do LÁ, a TI escreveu ela. Mas vocês vão aprender a escrever lagartixa um pouquinho mais pra frente, tá bom? E aí tem aquelas letrinhas que a gente pode usar pra diversificar, e que são as letrinhas que você vai encontrar em revista, em jornais, em outdoor, tá bom? Que é o L maiúsculo com um Azinho em script, que você vai escrever o L maiúsculo e o A em script, que também faz o som de LÁ, tá bom? Temos também o L em script, vocês conhecem muito bem, que algumas crianças têm essa letrinha no nome. E ó, o A em script também, que está escrito o LÁ de forma minúscula, tá bom? Também está escrito o LÁ, tá? E tem aquele que a gente conhece, que é em caixa alta, que é o L maiúsculo e o A maiúsculo, tá bom? Quando a tia fala, lá no outro vídeo do BÁ, que vocês podem explorar, se quiserem, a letra cursiva maiúscula e minúscula, a tia entrega pra vocês sem compromisso, tá bom? Essa letrinha cursiva. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, podem treinar, porque vocês vão precisar saber essa letrinha pro primeiro ano. Combinado? Então a tia vai colocar uma demonstração no vídeo, se você quiser, você treina aí na sua casa. A letra maiúscula do L, ó, vocês podem fazer assim, e juntar com a letrinha A, tá bom? Ó, podem fazer do jeito de vocês. Vocês também podem fazer esse L aqui, ó. Também é um L maiúsculo e colocar a letrinha A, tá? Um L minúsculo, tá? Da letrinha cursiva que vocês podem explorar, é assim, ó. Ó, minúsculo, tá bom? E aí vocês vão ver o que que vocês veem quando passam pela sua casa, ou quando vai na rua, ou quando vai no mercado. Palavrinhas, coisas, objetos, comidas, que comecem com a sílaba LÁ. E aí você pode juntar com as sílabas que a tia já mostrou aqui pra você, seja na live ou seja no vídeo, você pode juntar o som das sílabas junto uma sílaba com a outra pra vocês saberem o som que essas sílabas dão, tá bom? Ó, explorem bastante que eu quero ver com vocês feras quando vocês estiverem de volta na nossa escolinha, tá? Ó, um beijo meus amores, tchau, tchau e até o próximo vídeo.